Vamos nessa, gente! Atletas Paralímpicos, daqui do nosso quadradinho, foram homenageados numa sessão solene lá na Câmara Legislativa, né? Isso, atletas aí, cara, que estiveram nas Paralimpíadas de Paris e puderam, inclusive, marcar o nome na história aí do evento como exemplos de enormes superações, né? Foi bacana demais, eles merecem e a gente vai colocar pra você tudo agora na tela da maior, na tela da... Record! Bora! Essa linda medalha de bronze veio na mala do Parré. Ela foi conquistada na prova de 100 metros de paratletismo nos Jogos Olímpicos de Paris. O Parré perdeu o movimento das pernas com menos de dois anos de idade por conta de uma paralisia infantil. A vida tem sido de esforço e superação. Hoje ele é homenageado com outros atletas paralímpicos na Câmara Legislativa do DF e tem inspirado muita gente com o que conquistou. No último fim de semana, em uma ação com crianças em Planaltina, ele se emocionou com o menininho dizendo querer ser como ele. Criança é muito pura, né? Então ele não olha pra deficiência, ele olha na pessoa que você é, no reconhecimento maior da sociedade. É isso, né? É pelo que o esporte fez na minha vida, né? Que é... Eu acho que transformou a minha vida e pode transformar a vida de qualquer um cidadão. A gente tem que considerar os resultados alcançados em Paris. Quinto lugar, 89 medalhas. Sabemos que eles brilharam lá e brilharam, estamos sentindo as conquistas das medalhas, brilharam através de todo o esforço, toda a dedicação. Isso envolve um diálogo mais forte com o governo, secretaria de esporte, empresas, para que realmente os investimentos comecem agora no presente, para que nós venhamos ter melhores resultados e o Brasil continue crescendo nesse cenário também dos Paralimpíadas, dos atletas paralímpicos. A gente tem que sempre dar esse abraço, dizer isso a eles, para que eles se fortaleçam e consigam fortalecer outros, que a partir deles outros se fortaleçam, vejam que o esporte realmente tem esse poder. Então estamos muito orgulhosos deles, muito felizes e essa cerimônia foi para dizer tudo isso. A gente deu entrada no projeto de lei na Câmara Federal, para que a gente possa contemplar os atletas olímpicos e paralímpicos, depois de 20 anos de contribuição, eles possam ter uma aposentadoria especial. Porque a gente vê muitos atletas que depois que encerram o seu ciclo olímpico, acabam não recebendo mais nem um centavo do governo e acabam, muitas vezes, passando necessidades, não adquiriram conhecimento em outras áreas. Então acho que é uma garantia que a gente vai deixar aos atletas que deixaram um legado grande para nós. Esses caras são maravilhosos, merecem até um uivado, vamos uivar para eles? Como é que é? Parabéns, moçada, bacana demais. Você nuivou. Cara, o parré, não estou contra não. O parré aqui, essa aqui é a medalha dele, ele trouxe uma medalha de bronze para a gente, né? Ele é amigo seu, Fred? Você tem ideia, esse cara que fez a cadeira de roda dele para competir, ele fez a cadeira dele, ele é de plana altina e ele me informou esses dias, depois que voltou, que é a primeira cadeira de rodas que ele teve quando chegou em Brasília. Quando eu era criança, foi meu pai que doou para ele. Irmão, beijo grande para você e na família, continue esse cara exemplar, beleza? Exato.